Estou aqui no aniversário da cidade com o campeão aqui da corrida rústica, é o Ademilton, ele foi o campeão geral. Felicidade é grande, trabalho feito, trabalho realizado, deu certo, tudo certo. Eu quero agradecer a organização do evento, a prefeitura, prefeito, que está aí presente, entregando a premiação. Só tenho a agradecer ao meu treinador, que sempre tem me apoiado. Todo mundo está de parabéns, todo mundo que correu a corrida hoje está de parabéns, Santo Inês está de parabéns também hoje. Foi com muita alegria o percurso, de 5 quilômetros e um pouquinho. Muito bom na nossa cidade, com 52 anos, e aí a gente sempre tem esse prestígio de participar, de correr, com alegria, todo mundo, amigos. E como muitos falam muito, muitos que não acreditavam, mas a gente tira sempre, está acima do peso um pouquinho, mas dá para conseguir fazer o percurso. E que a gente participa, sempre participa para recardar alimentos, que é o corre para a vida, que a gente tem na cidade, certo. E agora, domingo passado, a gente teve uma corrida, certo, bem benefício da igreja, e é para recardar alimentos, né. A gente paga uma pequena quantia e 3 quilos de alimento para participar. E é sempre bom a gente participar, é bom para a saúde. Olha, já iniciamos desde as 5 com a Alvorada, tivemos agora a missa, muito bem participada, por alunos, por familiares aqui da cidade, nossos representantes do poder legislativo e poder executivo. Já tivemos a corrida e agora estamos só aguardando o restante das nossas atividades esportivas. Daqui a pouco vamos ter o ciclismo, à tarde teremos os jogos aí distribuídos desde a zona rural, aqui na zona urbana, e à noite teremos os shows, né, que é um momento que vai fechar essa programação de hoje. Obrigado. Obrigado. Obrigado.